Eu converso agora ao vivo com o Fernando Jurado, que é o presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Três Lagoas, para a gente falar justamente sobre isso, porque teve uma reunião nesta semana entre os representantes de algumas entidades aqui de Três Lagoas, entre elas a Associação Comercial, para tratar sobre isso. Fernando, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui falando de questões só importantes para o município. Bom dia para a sua audiência. Vamos às perguntas. Vamos lá, então. Fernando, nesta semana vocês tiveram uma reunião com o prefeito. Foi apresentado esse projeto. Do que se trata esse projeto? Quais são os impostos que devem ter redução? Bom, essa história começa um pouco mais cedo. Ela começa com um documento que a gente protocolou em maio, em março, melhor dizendo, na Prefeitura Municipal. Um documento que trouxe várias entidades, quase toda, grande parte delas que hoje compõem a Aliança, e mais algumas outras entidades, como o Sindicato Comércio Varejista, a Associação do Shopping Popular. Nós emitimos um documento para a Prefeitura Municipal e um documento para o Governo do Estado. Inclusive, uma das pautas do Governo do Estado era a questão da redução da energia, que você acabou de citar, e também de redução do ICMS, especialmente para o segmento de bares e restaurante, o que acabou se consolidando também naquele pacote de 800 milhões de reais que o Governo do Estado colocou como fomento, especialmente as atividades que foram mais impactadas pela pandemia. Aqui em Três Lagos, desde esse protocolo que aconteceu em março, a gente vem discutindo fortemente, vemos várias reuniões, não só a Associação Comercial, mas todas as entidades da Aliança de Entidades, estiveram fortemente discutindo com a Secretária Soila, com o Secretário de Governo também, e a gente veio costurando uma conversa com o Prefeito, e nos últimos dias nós recebemos a informação que o Prefeito tinha esse documento pronto para apresentar para a gente. Então, ele apresentou para essas entidades, para as principais entidades empresariais de Três Lagos, e também para o presidente da Câmara Municipal de Três Lagos. Isso aconteceu essa semana, como você disse, e a gente, além da proposta que foi apresentada pela Soila, com a ideia inicial, o Prefeito ainda nos deu a liberdade de abrir uma discussão para a gente discutir mais alguns pontos dessa questão. E aí, nessa oportunidade, o presidente da Câmara, o vereador Cassiano, ele, como ele tem condições, até pelo recurso que sobra, muitas vezes, do do décimo, ele abriu uma negociação, ele liderou uma negociação em favor dos empresários, em favor da sociedade traslagoense, porque os impostos não incidem só sobre empresas, incidem de um modo geral. E a gente conseguiu chegar aos números que a gente está apresentando, foi apresentado no dia de ontem, né? Foi mais ou menos esse o processo que aconteceu, Ana. E quais são os impostos que devem ter redução? Olha só, então a gente tem, primeiramente, um conjunto de ações que foram definidas, que tem impacto na diminuição de burocracia. Esses, para mim, são os principais. Então, ontem mesmo, já houve uma reunião liderada pelo Júnior da Brasel, que tem feito um ótimo trabalho no sentido de discutir essas questões de burocracia entre os lagos. Hoje, às 5 horas, tem uma outra reunião com o pessoal da Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, onde o prefeito chancelou um trabalho junto com essas associações para diminuição de burocracia na retirada do alvará de licença sanitária e também do meio ambiente. Isso, para nós, é o principal. Que é muito burocrático hoje, Fernando, para você abrir uma... Sem sombra de dúvida, é muito burocrático, Ana. Quando você pega um investimento, por exemplo, de média ou alto impacto, faz todo sentido. Nós, como os Três Lagoenses, nós, como associações que representam a vontade de ter uma Três Lagoas melhor, nós tomamos de acordo com os investimentos de grande impacto. Mas, por exemplo, um pequeno restaurante, um negócio que, às vezes, vai ocupar um ou dois colaboradores, tem uma burocracia tão grande para se chegar especialmente a um alvará sanitário que não é cabível. E, fora isso também, a dificuldade que esses dois órgãos têm de cumprir protocolo. Então, a gente precisa também que os protocolos sejam cumpridos, até para dar previsibilidade para o investidor. Não é nem questão de valores, no caso desses alvará. Eu fiz questão, antes de falar das diminuições de fato, que são relevantes, falar dessa necessidade que a gente tem de romper burocracias. Já tem um movimento forte nesse sentido. Não é a primeira iniciativa nossa. Nós já tivemos ações voltadas para a diminuição de burocracia, por exemplo, dentro da GDU, dentro de outros mecanismos de funcionamento regulatório do governo municipal. Nós já tivemos grandes avanços, onde eu tive a oportunidade de estar em Campo Grande com o prefeito Ângelo Guerreiro, onde nós assinamos, dentro da sede do SEBRAE, um termo de compromisso de flexibilidade, liberdade econômica. Isso depois virou um decreto onde o prefeito deixou de cobrar, por exemplo, o alvará de funcionamento de um monte de outras empresas, de um monte de quinais de baixo impacto. Então, tem uma lei que já está valendo em Três Lagos, que isentou vários quinais, por exemplo, todo aquele trâmite burocrático do alvará de funcionamento inicial. Essa é a primeira conquista nossa, que não é redução de imposto, mas eu faço questão de falar porque a Associação Comercial e várias outras entidades, ou todas as entidades de dentro da aliança de entidades, têm compromisso com a diminuição da burocracia. O Brasil é um dos países mais difíceis de se empreender do mundo. Nós estamos na posição mais ou menos 130, num ranking de 170 países, quando se fala da dificuldade de empreender. Então, a gente é de abrir um negócio. De modo geral, um negócio para ser aberto em Três Lagos, no Brasil, demora até 30 dias, enquanto, por exemplo, na Nova Zelândia, ele é aberto em poucas horas. O próprio governo do Estado também adotou medidas para acabar um pouco com essa burocracia. O Reinaldo sempre falou isso, né? Tem iniciativas, primeiro, do governo federal, que criou o mais avançado sistema de diminuição de burocracia da história moderna do Brasil, com a lei de flexibilidade econômica. Depois, o governo do Estado também tem algumas ações. E agora, o prefeito municipal, que adotou o mesmo modelo de lei de liberdade econômica do governo federal. Então, a gente tem avançado bastante nesse sentido. Mas vamos lá, vamos ao que o pessoal quer, né? A redução dos impostos. Fernando, quais são os impostos que vão ter redução aí para o próximo ano? É um conjunto de reduções que impacta o empresariado. Por exemplo, 20% de redução no alvará de funcionamento. 20% de redução no alvará de vigilância sanitária. Isenção de 5% para 3% do ISS para imóveis comerciais, construção de imóveis comerciais. Redução de 5% para 3% para imóveis do programa Casa Verde Amarela, construção de imóveis do Casa Verde Amarela. Redução total, isenção total do ITBI, também do programa Casa Verde Amarela. Aí a gente tem os impostos que incindem toda a sociedade, que é um grande avanço também. 0% de aumento de IPTU, né? Só a inflação do período era de 11% a 12% mais ou menos. Então, tinha uma proposta inicial de 5%, que era a proposta da prefeitura. A gente, junto com o vereador Cassiano, conseguimos negociar para ficar estável, não ter aumento de IPTU. Uma coisa também bastante interessante, abertura de janela de regularização de imóveis. Então, todo cidadão translagoense que tem um imóvel irregular, ele vai poder agora, considerado as condições, poder regularizar o seu imóvel. E também uma outra coisa muito importante, que é a abertura de um programa de redução e negociação de condição de pagamento para dívidas com o governo municipal. E maravilha! Só essa questão que você está falando do IPTU, então, para o próximo ano, Três Lagoas não vai ter reajuste, né? Isso é muito bom, porque a inflação, você falou, 11% e isso geral, né? Mas se a gente for analisar para o setor, a gente sabe que teve setor que a inflação está muito mais alta, né, Fernando? E isso é muito bom. A gente está falando aí, redução de água, agora em a pouco a gente falou, né? Não vai ter mais a tarifa agora desses impostos. Isso ajuda num momento tão delicado da economia do Brasil com a inflação tão alta, né, Fernando? Sim, na mesma semana que a gente recebe a notícia que Três Lagoas está entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil, né? Na mesma semana que a gente recebe a notícia que Três Lagoas está entre as 5 cidades mais competitivas do Centro-Oeste, né? Essa é a primeira, a segunda do Centro-Oeste. Segunda do Centro-Oeste, né? Então, parabéns pela matéria, né? Que eu tenho essas informações pela sua matéria. A gente recebe uma informação que vai contribuir para isso. Então, essa lei que o prefeito municipal sancionou no final, no meio do ano passado, tá? Mais essas questões que estão relacionadas hoje a vencer a burocracia, tá? Não estou nem falando ainda da questão da redução dos impostos, que é muito importante também para nós. Mas de vencer a burocracia, sem sombra de dúvida, vai posicionar Três Lagoas ainda de uma forma melhor nesse ranqueamento. Porque aquela questão, né, Fernando? A administração pode até analisar, ah, vai reduzir os impostos, né, do município, a receita e encaixa. Mas, por outro lado, se você diminui a burocracia, se você facilita para o empreendedor, enfim, para as construções de um modo geral, para abrir mais empresas, a receita acaba aumentando de uma outra maneira, né? Vou te dar um exemplo. O segundo júnior, o Marco Júnior, presidente da Brasel, ele disse que um licenciamento, o trabalho burocrático, o trabalho de criar um projeto para licenciamento, por exemplo, num restaurante em Três Lagoas hoje, médio em Três Lagoas, é de 12 a 15 mil reais. Custa isso que você vai pagar para os engenheiros que vão produzir, documento e tal, que vão construir o projeto, tá? A abertura que o prefeito municipal deu para nós discutir diretamente com a Vigilância Sanitária e com a Secretaria de Meio Ambiente, as questões burocráticas relacionadas a essa questão, elas vão drasticamente... A nossa esperança, nossa vontade é que ela diminui drasticamente esses valores. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, de 20% de redução de um alvará de funcionamento, que custa aí 400 reais, né? Talvez a gente está falando de um valor que não seja... não faça diferença para uma empresa. Mas, sem sombra de dúvida, ao romper essa burocracia que é para se abrir um negócio, sem sombra de dúvida, vai fazer muito sentido e diferença para quem está abrindo, está num momento inicial de abertura do seu negócio. Claro, e é aquela questão que a gente sempre fala, uma coisa leva a outra. A partir do momento que você facilita, o empresário consegue abrir seu negócio, vai gerar mais emprego, todos ganham com isso. É uma cadeia, né, Fernando? Sim, é um círculo, né, que é virtuoso, né, que acaba uma compensação, isso acaba fazendo uma compensação lá na frente, sem sombra de dúvida. Com certeza. Fernando, e a gente tem visto o trabalho das entidades. Vocês recentemente lançaram a Aliança das Entidades, que é formada por algumas entidades, instituições de Três Lagoas. Entre elas, a Associação Comercial, justamente para isso, né, para defender assuntos importantes de interesse da sociedade. Um deles, essa questão da redução dos impostos, que você já colocou, explicou, que é de extrema importância para a sociedade, de um modo geral. Mas tem uma série de assuntos que vocês têm debatido, a gente vem acompanhando o trabalho dessas entidades. Um deles que vocês têm cobrado também é a questão da representatividade de Três Lagoas. Amanhã mesmo, o deputado estadual Eduardo Rocha assume o cargo de secretário de governo, ou seja, Três Lagoas, a partir de amanhã, deixa de ter um representante na Assembleia Legislativa. Três Lagoas já chegou a ter três deputados estaduais. Três Lagoas vai ficar sem nenhum deputado a partir de amanhã. Três Lagoas já teve um deputado federal, que foi o doutor Rosário Congro Neto. De lá para cá, a gente não teve mais nenhum deputado federal. Três Lagoas hoje tem a senadora Simone Tevich, ela não deverá ir à reeleição no ano que vem, pode disputar a presidência da República. Três Lagoas pode ficar sem representante novamente no Senado, que já teve o senador Ramos Tevich. Enfim, uma cidade do porte de Três Lagoas, uma das mais competitivas do país, a segunda mais competitiva da região centro-oeste, só perde para Goiás, para vocês terem uma ideia, não ter um representante na Assembleia Legislativa, é difícil da gente entender essa situação política, porque a gente sabe que tudo parte do poder político, das ações políticas. Três Lagoas tem que aumentar a sua representatividade e vocês estão discutindo isso também, né, Fernando? A gente considera que essa é uma premissa fundamental para Três Lagoas entrar num novo estágio do seu desenvolvimento. Eu gosto muito de dizer, linkar a questão da representatividade política do município com a questão da UFN3, tá? Mais do que entender as dificuldades que a gente tem de viabilidade da UFN3, que a gente sabe que existe várias dificuldades, o mais difícil disso é a gente não ter informações e não conseguir buscar informações sobre a questão. Porque um deputado federal, por exemplo, lá da região de Corumbá, ele está preocupado em trazer as informações que são pertinentes à questão da qual ele representa. Isso acontece com todas as regiões. Então, mais do que saber dessas dificuldades que a gente tem, por exemplo, em relação à UFN3, a gente não tem informação, mano. A gente não tem a quem recorrer em relação a informações. A gente não tem uma pessoa em Brasília batendo na porta dos gabinetes, e no Rio de Janeiro batendo na porta da sede do presidente da Petrobras e tal, para trazer informações para a gente, no mínimo, para a gente poder aqui poder arquitetar um plano aqui da sociedade civil organizada, no sentido de fazer pressão, que é esse o papel da aliança, tá? Então, a gente considera que é extremamente importante a eleição de um deputado federal aqui para a nossa região e que a gente reestabeleça as condições do passado, que a gente tenha mais do que um representante na Câmara de Deputados, na Assembleia Estadual. Então, a gente tem tentado fazer esse diálogo com a comunidade, da importância disso, né? Quando a gente faz esse diálogo, a gente está dizendo para o eleitor, eleitor, se preocupa com essa questão, tá? Evidentemente que a gente tem alguns candidatos que não são de Três Lagos e que tiveram presença forte em Três Lagos, o deputado mais votado de Três Lagos não era de Três Lagos, apesar de ter um papel bastante relevante aqui na cidade, mas a gente precisa de ter pessoas que, de fato, representam a nossa sociedade, os nossos interesses, né? Então, estamos trabalhando fortemente no sentido de conscientizar, inicialmente, os nossos associados e depois, numa grande campanha que possa extrapolar para toda a sociedade três laguense, que chegou a hora da gente centrar a força em uma candidatura que represente, de fato, os interesses nossos. Exatamente, isso é de extrema importância. A gente, Três Lagos, tem e precisa aumentar a sua representatividade. Para isso, precisa de movimentos como esse mesmo, liderado por empresários, enfim, entidades, e com a sociedade de um modo geral e o próprio político mesmo, os próprios partidos, as lideranças políticas precisam ter essa consciência, né? Da importância da cidade ter o seu representante. Eu me recordo, inclusive, quando me fugiu o nome agora, era senador também, ele estava sempre lá em Brasília questionando, no Rio de Janeiro, essa questão da UFN3, enfim, da Pedro Chaves. Eu lembrei o nome agora, Pedro Chaves. E ele era a pessoa que me passava todas as informações com frequência da UFN3, ele tinha acesso a... Então, a gente precisa de ter pessoas assim. Está faltando, realmente, lideranças um pouco mais preocupadas com assuntos de importância. A BR-262, que a gente falou agora mesmo, um pouquinho, você vê, o governo do Estado vai privatizar, enfim, vai colocar para a iniciativa privada a MS-112, trecho da 158, foi o que eu falei para o Hiddle. A prioridade não seria a BR-262? Então, precisa ter pessoas para cobrar esse tipo de situação, né, Fernando? Porque não adianta, se não tiver cobrança, infelizmente, as coisas não acontecem, né? Sem sombra de dúvida, e um dado que faltou eu colocar, que eu acho que é bastante ilustrativo do que nós estamos falando, tem um deputado da região, deputado federal da região da Grande Dourados, ele está no quarto mandato dele. Eu sempre trago essa informação, acho que ele era muito emblemático. Em quatro mandatos dele, ele trouxe 800 milhões de reais em emenda e investimentos para Dourados nesses quatro mandatos. E para Três Lagoas, dois milhões, tá? Então, se essa vaga fosse uma vaga de... Se esse deputado fosse um deputado de Três Lagoas, da região da Costa Leste, nós teríamos 800 milhões de reais colocados aqui nesses quatro anos de mandato. Isso é só para quem está ouvindo essa entrevista em casa poder se atentar, né, para um momento eleitoral que se aproxima, da importância da gente ter uma candidatura que seja construída aqui em Três Lagoas. Ou seja, construída aqui em Três Lagoas. Bacana, Fernandes. E a gente espera que essas entidades da qual você faz parte, essa aliança, continue com esse movimento, discutindo assuntos realmente de relevância da sociedade, cobrando quem tem que cobrar. A gente tem que trabalhar em prol da sociedade, do coletivo, para uma cidade melhor, né? Sem sobra de dúvida, essa é a intenção. A intenção é toda essa de ter... Aproveitar o momento que a gente tem as entidades com lideranças de cabeça bastante aberta, né? Lideranças que estão colocando o ego sempre de lado e estão tentando construir um projeto que seja um projeto que atenda toda essa vontade que a gente tem de ver Três Lagoas ocupar o espaço que ela tem de direito, tem potencial, tem grande potencial econômico. A gente já avançou bastante nisso. Essa semana mesmo eu escrevi uma coisa no meu Facebook sobre o que era Três Lagoas da década de 80, uma cidade que vivia só da ferrovia, a dinâmica econômica urbana era baseada na ferrovia, e um rural, a gente tem mais de um milhão de hectares no nosso município, um rural que era reconhecido pelos terrenos arenosos e inférteis. Olha só que pessoas que acreditaram que poderia fazer diferente o que construiu para essa cidade. Hoje a gente tem uma das cidades mais industrializadas do Mato Grosso do Sul, representando 48% do PIB industrial do Mato Grosso do Sul. Essa é uma cidade que mais contribui para a balança comercial do Estado, e temos hoje uma cidade que é a capital mundial da celulose, da mesma celulose que brota das fazendas de terras arenosas e inférteis da década de 80. Alguém acreditou que isso era possível? Nós precisamos continuar acreditando que Três Lagoas é possível, em novos estágios de desenvolvimento para a nossa cidade. E para isso a gente precisa ter mais lideranças, viu gente? Não se esqueça disso, está faltando liderança em Três Lagoas. Obrigada, viu Fernando, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade.